Estamos ao vivo para a TVCHD Canal 13.1 na Cultura FM e também agora estamos ao vivo na Band FM porque chegou a hora de conhecermos aí o sortudo ou a sortuda do segundo sorteio do Pix Verde e Amarelo. Pois é. E hoje temos o visitante ilustre, o nosso amigo locutor Rodrigo Souza. Olá, muito bom dia pra vocês. É isso mesmo. Então, eu estou aqui porque eu tive sorte, né? Na verdade, o ouvinte da Band FM foi um dos sortudos dessa audiência aí do Grupo RCN, a Márcia Ordone. Ela foi a ganhadora de 500 reais. Falei com ela, está muito feliz, viu? E ela veio aqui. Então, isso que eu ia te perguntar, perguntar pra ele como que foi esse contato com ela. Acreditou? Então, no começo todo mundo vai mandando assim, falando, será que ganha, será que não ganha? E aí, quando você faz o pré-sorteio, tem gente que já dá aquele grito já, né? Calma, a gente quer um pré-sorteio. O que vale mesmo é hoje, né? Nessa sexta-feira, Israel. Qual que era a sua palavra-chave de lá, do programa? Então, gente, pode participar em Palavra Minha Inglaterra. Não, não, não. Não pode? Pode parar, que aqui é México, entendeu? Ah, tá. A minha é Inglaterra, tá? E o WhatsApp da Band é o 992734519. Participa lá, daqui a pouquinho tem Toca Todas, uma da tarde. Você toca todas, uma da tarde, também de manhã, né? Não, só tarde. É, de manhã toca todas comigo. De manhã é o Beto. O Beto com o Manhã Show. A senha do Beto com o Manhã Show é Holanda. Boa, essa é a programação da Band. Você que é ouvinte da Band FM, pode participar tanto no Manhã Show com o Beto, meu amigo Beto, ou à tarde no Toca Todas com o Rodrigo. Com o Rodrigo Souza. Que foi aí contemplado já no primeiro sorteio. Agora, se você é da cultura, pode também participar aqui conosco, aqui no TVCHD, TVC Agora. TVC Agora. México. México. Estou segurando para que você vá, meu filho, corre, corre. Corre que dá tempo. Preenche. Olha só, quero mandar um abraço também para as lojas participantes que estão sempre conosco, né? A Algaz, a PJ Performance. Ótica especializada. Ótica especializada. A Multisoldas. Você também vai ganhar. Hoje também é o sorteio dos clientes e também do vendedor. Exato. Bora participar então, diretor? Bora para o sorteio? Diretor. 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 Meu Deus. O computador processando. Só um pouquinho para cá, Marcos, para a gente ver aí. Processando o sortudo. Este é o ouvinte ou telespectador. Aê! México! Uhul! Maria Dolina Marques de Brito, do Santa Luzia. Viu? Eu estou falando. É o México. Tá aí, então você acaba de ganhar 500 reais a nossa produção. Na verdade, a Mari vai entrar em contato contigo para fazer aí, pegar os procedimentos para que seja feito aí o Pix. Você já está preparado? Estou preparado. Porque nós temos um churrasco aí no final da semana. Demorou. Parabéns a Maria Dolina Marques de Brito, lá do Santa Luzia. Foi a sortuda. 500 reais em pleno 1º de julho, hein? Nossa, que tudo. Temos mais um sorteio, não temos, diretor? Temos, diretor. E agora é o cliente da loja. Por favor, Rodrigo Souza, faça as vezes aí para nós. Pois é, mais 500 reais agora saiu aí para quem? O meu cliente, participante, Linton Peretto, do Guanabara. E o vendedor, ó, o vendedor ganha 200, você sabe, né? Da Multissoldas. Como que é o nome do vendedor? Vendedor. Wilson. Wilson. Wilson, parabéns. Wilson da Multissoldas e o Linton Peretto, que é o cliente lá da Multissoldas. Ó, Linton, você acaba de ganhar também 500 reais. E o Wilson, por ter feito esse belíssimo atendimento, leva 200 reais. Que coisa boa, hein? Ó, ótica especializada, Zé Nani. Ô, Multissoldas agora. Agora, quem será o próximo? Na outra sexta-feira. Pois é, gente. Eu falo só assim, se eu fosse vendedor, eu estava cadastrando todo mundo. Porque o vendedor tem chance muito maior de ganhar, não é? Toda hora ele pode ganhar 200 a 1. Já pensou? Qual que é o nome da sua amiga que veio aqui? A Mari, não é? A Mariana, sim. A Mariana, inclusive, já relatou. Que falou assim, eu utilizo aí a promoção Pix Verde Mané para aumentar as minhas vendas. Ô, meu amigo, não fica de fora, não. Vem para essa promoção também. E olha, a Mari disse, ela está participando lá, que ela concorre como vendedora e participando como telespectadora também e como cliente, por que não? Por que não? É claro, então participe você também. Zeramos essa semana. Obrigado, Rodrigo Souza. Obrigada, Rodrigo. Ótimo programa também para você da Toca Todos da Band. A partir de agora, você pode continuar mandando, mas já válido para o outro sorteio na próxima sexta-feira. Valeu, galera. Abraço para você. Meu irmão, sucesso.